Hoje é 2 de março desse terceiro mês do ano e aqui estamos pela rua João Teodoro, dobrando aqui à esquerda na rua Monsior de Andrade. Galera, olha, nota a situação das ruas, do comércio em geral. Carnaval, fraquérrimo, parado, foi-se o carnaval, onde a expectativa é de que depois o carnaval mudaria muito, principalmente o movimento, mas não foi assim não. Por enquanto está em marcha lenta, está em primeira marcha, não engatou ainda não. Não sabemos se irá engatar. A você que fez o L, a você que botou no L, sei não. A tendência é daí para pior. Aqui estamos dobrando à esquerda na rua Elisa Whittaker. Chacoalha pra caramba, está vendo? É muito buraco, muita valeta, muita lombada, muito desnível de asfalto. À nossa esquerda o shopping o mal, à direita o shopping HD. E é isso, galera. Hoje é uma quinta-feira desse 2 de março, terceiro mês desse ano que se inicia. Aqui estamos ao lado do shopping total. E é complicado, não se vê uma luz no final do túnel, não. E a gente tem que ver pelo menos uma lanterninha, uma lamparina, bem pequenininha. Uma vela, para que não apague. A coisa é feia. Olha!